Eu não sei como é que a galera gosta de ano novo, craudeado, mano. Vamos pra praia, tá ligado? Todo mundo pensa assim, né? Ano novo, vamos pra praia. E aí o que acontece? Enche o carro de gente, colchão, micro-ondas, mala lá em cima, cachorro no porta-luvas. Aí pá, pega emigrantes. 16 horas no congestionamento, mano. Todo mundo me jane em garrafa PEC, suadeiro, né, mano? Aquele calor. Aí chega lá embaixo, alagada a casa, tá ligado, mano? Casa sem luz. Aí não tem quarto suficiente pras pessoas negociarem. Amontoando na sala, pernilongo, mutuca, borrachudo. Suando nas aqui em cima, suando nas aqui embaixo. Aí acaba a água, bem na hora de tomar banho todo mundo. Não dá pra tomar banho todo mundo. Diarreia na geral. Comida também, mano, naquela luta, né, mano? Aqueles primos, tio, avó. Todo mundo na hora da comida. Se você, mano, bobeia, você não pega bife, mano. Ventilador barulhento. Tec, 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 tec. A noite inteira, vocês grudando nos seus primos. Dividindo o campo ao contrário, tá ligado? Acorda com o dedão de pé na boca. Aí esquece de passar protetor. Primeiro dia vai empolgadão pra praia. Doido. Vira uma carne viva, mano. A noite inteira, você lá não poderão nem se mexer, mano. Passando o hipoglóbulo. Pelo corpo inteiro. Não é legal, mano. No ano novo, não sai o que você tem que fazer, doidão. Nada. Fica paradinho onde você tá, entendeu? Deu ano novo? Ó, vou ficar parado. Ficar onde eu tô. Que é gostosinho. Você já sabe. Compre a sua cerejeira. E toma de uma boa sozinho ali, mano. Deixa a galera aí, doido. Vai todo mundo. Pronto. Você fica com um lugar só pra você. É isso, doidão. O melhor lugar é aqui.